Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera Aí no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo rápido, é só pra nós conversarmos um pouquinho sobre o que aconteceu com o PES 2020 Porque um dos últimos vídeos do canal foi falando que já tem gente jogando o game Porém, nessas últimas semanas, nesses últimos dias pra ser mais específico, tem muita coisa vazando, cara Então você vai conferir aqui comigo, então fica ligado até o final do vídeo, deixa o seu like Também se inscreve no canal pra não perder mais nada e bora pro vídeo A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto Manoelba Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Bom galera, hoje o vídeo é tipo um bate-papo, ok? Não vou falar informações nem coisas do tipo Irei falar sobre a versão final do PES 2020 Iremos conversar um pouquinho mais sobre essa versão Que apesar de ser anunciada para o dia 10 de setembro Já tem gente com ela E sim, já estão jogando e já estão mostrando através das redes sociais Lives, na Twitch, até vídeos no YouTube Então hoje pessoal, vocês estão vendo de fundo uma gameplay do PES 2020 E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais o que isso possa indicar Porque eu trouxe pra vocês o vídeo pessoal Falando que o jogo teria vazado aqui no Brasil E no mesmo vídeo eu trouxe meio que um complemento Logo no começo do vídeo me corrigindo Falando que não foi muito bem isso que aconteceu Não foi aqui no Brasil que o jogo vazou e assim por diante Mas eu vejo gente falando que é um belga que está com o jogo Que tem francês também fazendo live com ele Eu sou muito ocupado nos dias de semana Eu não pude acompanhar lives Eu sinceramente não tive tempo de acompanhar lives Então eu realmente não consegui ver ainda muitas coisas do jogo final pessoal Mas fato é que já tem muitas pessoas com o jogo final Inclusive no vídeo de ontem eu postei aqui Como é que está o brasileirão na versão final cara Então se você não viu, dá lá uma olhada Até o momento lembrando pessoal que eu vou conversar um pouquinho Por que que está daquele jeito Por que que está antigo daquela forma Porque muitos jogadores estão com fases genéricas Fases que até então eram prometidas chegar na versão final Calma galera Algo que eu tenho certeza que a maioria de vocês sabem É que no dia do lançamento Bom, a Konami normalmente fecha o jogo bem antes Eles fazem a versão final bem antes Tipo, eles deixam o jogo lá lacrado No CDzinho Normalmente mandam para as lojas antecipadamente Por isso que na maioria das vezes ocorre do jogo vazado antecipadamente Porque tem algumas lojas que vendem o jogo antes do previsto Antes do combinado Que é o dia 10 de setembro Então, eles fecharam o jogo bem antes Com muita antecedência E mandaram para as lojas O jogo final já estava fechado há um bom tempo Porém, quem joga o PES há um pouco de mais tempo Quem acompanha o canal já está ligado Que normalmente no mesmo dia do lançamento A Konami costuma lançar um chamado Day One Que que é isso? O Day One é simplesmente a atualização Meio que a DLC 1.0 Sim, é a DLC 1.0 que sairá no próprio dia 10 de setembro Então basicamente pessoal O jogo que vocês vão comprar não é o que vocês estão vendo agora Calma galera A Master League será a mesma Porque já tem gameplay da Master League Que eu pretendo trazer amanhã O Master Lato será o mesmo Então o que mudará? Eu acredito que terá mudanças na gameplay Teremos mudanças também Nas faces dos jogadores Acredito eu que teremos muitas faces incluídas Inclusive do nosso Campeonato Brasileiro Receberemos muitas faces do Campeonato Brasileiro Acredito eu Do próprio dia 10 de setembro Então fiquem calmos Que as faces que eu mostrei ontem para vocês Não são provisórias Talvez sejam Talvez não sejam E também algo que é certo chegar É a atualização de elencos Porque eu vejo muita gente falando Que o Robin está no Bayern O Ribeir está no Bayern O Neném ainda está no São Paulo Então coisas como essas Vem influenciando ainda mais a comunidade Mas calma galera Que a DLC 1.0 Que sairá no dia do lançamento Irá corrigir todos esses pontos Acredito eu Que as mais pontuais Não serão corrigidas Tipo as que ocorreram Tipo Nessas últimas semanas Como o Daniel Alves No São Paulo O Felipe Luiz No Flamengo Então talvez Essas transferências Não ocorram já no Day One Mas acredito eu Que nas atualizações semanais Eles vão deixando tudo Em ordem Bom Algo que eu venho recebendo Muitas perguntas É quanto as faces do São Paulo Porque o São Paulo O André Bronzoni Disse sim Que eles estavam correndo Para deixar prontos Os escaneamentos Para as faces do São Paulo E nós pensávamos sim Nós saberíamos Que na versão demo Não viria já com os escaneamentos Porque nós já tínhamos visto Lá na E3 E na própria Gamescom Porém pessoal Nós estávamos esperando Que essas faces Já estivessem na versão final Porém não houve Nenhuma nova face incluída Acredito eu Pelo menos Que essas faces Chegarão no Day One Galera Acredito que a maior parte Dos jogadores do São Paulo Virão com o escaneamento Porque o André Bronzoni Deixou claro Que eles estavam correndo Para deixar isso pronto Alguns meses atrás Eu trouxe para vocês Um vídeo falando Que o diretor marketing Da equipe Até o momento Não tinha liberado Jogadores para fazer o escaneamento Porém O que o André Bronzoni Deixou a entender Que sim Eles fizeram o escaneamento Porém talvez Não tenha ficado pronto Ou vai ver Que eles fizeram Nos últimos meses Não lá em janeiro Como fizeram no Flamengo Vai ver que fizeram Nos últimos meses E estão correndo Para deixar pronto Mas o que o André Bronzoni Deixou a entender Que sim Os jogadores de São Paulo Estarão com a face No Day One Outra coisa também pessoal É que tem muitos jogadores Também que são genéricos Como os jogadores Do Fluminense Tem muitos jogadores Também de outras equipes Que estão com nomes genéricos Eu também acho Que será atualizado No Day One É claro O fato é que As coisas que nós receberemos São muito diferentes Do que estamos vendo agora Na versão final galera Porque o Day One Irá arrumar muitas coisas Que sejam no extra campo Por exemplo Vamos dizer que As faces As atualizações de elenco Acredito que muito isso Será corrigido Se não também Talvez eles incluam Algum novo estádio Talvez incluam também Tipo novas bolas Novos uniformes Então vamos esperar Acredito eu Que pelo que vimos galera Essa semana Sairá as informações da DLC Então sim Essa semana Começaremos a ter As novidades Sobre essa atualização Então se você quer saber O que virá no Day One Consequentemente Também na versão final Lembrando que a atualização É gratuita Todas as atualizações Do PES Do PES São gratuitas Então Receberemos Essa atualização No primeiro dia Do lançamento Beleza? Bom acredito eu Que a partir de meia noite Quando der De setembro Você vai baixar o jogo E terá assim Uma atualização complementar Para vocês Corrigirem Esses tais pontos Coisas que eu quero Te sacar para vocês Eurocopa Não está presente Na versão final ainda Chegará Eu acredito eu Para a DLC 4.0 E eu acho que chegará Por volta dessa DLC Que é a DLC Mais próxima Do início do torneio Quem não sabe O torneio irá se iniciar No dia 12 de junho Então acredito eu Que por volta dessas datas Para abril, maio Até um pouco antes Essa DLC Essa DLC possa estar chegando A Copa da Liga Francesa Já está presente Na versão final Coisa que eu achei Que não aconteceria Mas já está lá presente Obviamente Série A e Série B Do Brasil Já estão presentes Basicamente 95% Licenciados Acredito eu Que a Série B Está mais licenciada Do que a Série A Sim galera Por incrível que pareça E pelo que eu vi Não temos quase nenhuma Faça da Série B Só algumas Que foram mantidas Tipo a do Alex Muralha A do Maicon Outras eu não pude perceber Com tanta clareza A Master League Está sensacional Eu pretendo trazer Uma gameplay da Master League Amanhã Tipo trazer um vídeo Analisando Vendo tudo Eu não vi muito bem Eu só vi Algumas cenas rápidas A Master League Da versão final Mas eu pretendo Fazer um react Amanhã com vocês Sobre o Master Lock Também eu não pude ver Muitas coisas Porque eu quero fazer um react Então pelo que eu vi O menu está igual Eu espero eu Que também tenha Os diálogos Quem já viu Deixa aqui nos comentários Se tem Eu não vi ainda Porque eu quero fazer Um vídeo reagindo A esse modo Esses dois modos Acredito eu Que sairá nos próximos dias Antes do lançamento Do jogo O jogo faltou Oito dias Para ser lançado Um pouco mais De uma semana Sairá na próxima Terça-feira Da próxima semana É claro que terá vídeo No canal Meu PES já está Segurado Então assim que eu receber Eu já vou trazer Vídeos aqui Para vocês Tranquilo Bom galera Lembrando que se você Ainda não comprou O seu PES Eu recomendo Que vocês comprem Na Nova Era Games Que está no primeiro link Na descrição Use meu cupom De desconto ELBA Mano ELBA Tudo junto Que você irá obter Um desconto bem bacana Até o momento O PES está custando Lá Cerca de R$170 A mídia digital E R$190 A mídia física O jogo estava mais barato Antes na pré-venda Galera Mas teve gente Que não aproveitou Mas atualmente Está esse preço De se levar em consideração Como vai estar No Playstation Que está por volta De R$200 R$250 Vale muito a pena Então vai lá Garante o seu Eu pretendo sim É claro Como eu falei para vocês Eu não vi muitas coisas Da versão final Porque eu pretendo sim Trazer tipo Eu vi as faces Eu vi que tem muitas faces Sensacionais Que foram incluídas Inclusive a face do Rob O Rob está no jogo Eu acredito que ele será retirado Não sei Mas ele está no jogo Com a sua face O Ribery está com o seu escaneamento O Rafinha também Que foi para o Flamengo Que estava no Bayern Ele também está com o seu escaneamento Então isso tudo É bem bacana Como eu falei para vocês O Day 1 irá acrescentar Bem mais coisas Então não levem muito Em consideração Mesmo que seja a versão final Não levem muito Em consideração Que vocês estão vendo Através das lives Porque aquilo é o jogo antigo Vamos dizer que é o PES É o PES completo Sim Mais antigo Receberemos uma atualização Que deixem tudo Bem atualizadinho Acredito eu Acredito eu também Que todos os times brasileiros Serão corrigidos E eu espero sim Que os times que estão genéricos Voltem a ser licenciados E também nós recebemos Uma nova Algumas novas faces Da série A Cara Eu espero muito Que isso aconteça Porque o que temos Até agora Mano É muito pouco O que temos até agora É muito pouco São algumas faces Que foram permanecidas E umas 5 faces Que foram incluídas Novas De uma versão Para outra Isso é muito pouco Esperamos sim Que a economia Dê a volta por cima E inclua muitas novas faces No chamado Day One Que é a DLC 1.0 Sim galera Já será a DLC 1.0 A DLC 2.0 Deve sair Lá para novembro Ou dezembro Por aí que deve sair A próxima atualização Então o que nós receberemos No dia 10 É o que nós teremos Que é sim A versão final do jogo Sim Dá para se dizer Que é a versão final Não o que vocês estão vendo agora Dia 10 É a versão final do jogo Mas Bom Eu não sei se tem alguém no Brasil Já com o jogo Se você já viu algum BR Jogando o jogo Deixa aqui nos comentários Eu vi que tem alguns gringos Que já estão com a versão final Eu não vi brasileiro Jogando o jogo Eu não achei Eu tentei passar algumas lojas Obviamente não teria né Mas eu fui lá para ver Não tem PES 2020 Ainda presente Talvez tenha alguma loja BR Já esteja vendendo o PES Só sei que lá na gringa Mano Já tem muita gente com o jogo Cara Já tem gente fazendo live Já tem gente fazendo tudo Aqui Brasil né pessoal Teremos que esperar Eu acredito eu Que alguns inscritos Me falaram Que já ter loja Vai ter loja Vendendo a partir do dia 5 Sim Eu vi alguns inscritos Me dizendo Que a partir do dia 5 Já vai estar disponível Algumas lojas Aqui no Brasil Que eles receberão Por volta dessa data Eu acho que a Konami Vai mandar depois Aqui para o Brasil né Porque Para não se repetir O que aconteceu nos anos anteriores O jogo vazando e tal Esclarecendo algumas dúvidas Obviamente não terá para a antiga geração Porque tem muita gente Que pergunta isso para mim né Por incrível que pareça Mas é isso galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo O vídeo de hoje não foi tão informativo Eu quis falar um pouco sobre a versão final Que temos atualmente Eu não mostrei tantas imagens Eu mostrei ontem as fases Mas eu não quis mostrar tantas imagens Assim da versão final Porque pode acabar Da Konami da Airstrike Mas é claro que se amanhã Eu vi youtubers que postou vídeos Da versão final Sem nenhum problema Estiver acontecendo com eles Amanhã eu vou trazer vídeos Assim Dando um meio que um react Da primeira gameplay vazada Da Master League Beleza? Bom pessoal Então por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri